Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, mais uma segunda-feira, mais um Top 5. Lembrando que até março teremos Top 5 aqui no canal, às segundas. Na semana passada falamos sobre bateristas e hoje o tema é os grandes álbuns do folk britânico. E quem pensa que o folk se resume a um artista chamado Bob Dylan e a sua terra, os Estados Unidos, está redondamente enganado. No final dos anos 60, o folk foi retomado na forma mais elétrica por diversas bandas na Grã-Bretanha. Na verdade, diversas bandas de rock do início da década já apostavam no folk, muito influenciados pelo skiffle. Os próprios Beatles, que se originaram de um grupo de skiffle, gravaram canções puxadas para o folk, especialmente no álbum Rubber Soul, de 1965. Mas em 1969, muito por conta do Fairport Convention, influenciado por bandas norte-americanas como o Jefferson Airplane e o The Birds, o folk tornou-se muito popular no Reino Unido. E os principais álbuns do folk britânico são os seguintes. 5. I Want to See the Bright Lights Tonight, do Richard e Linda Thompson, de 1974. Após deixar o Fairport Convention, o Richard Thompson gravou 6 álbuns com a sua então esposa Linda. Nesse primeiro álbum, ele sedimentou a sua reputação de compositor tipicamente britânico, com uma visão aguçada de desesperança e desespero. Pode começar pela música The End of the Rainbow, que você não vai se arrepender. 4. The Time Has Come, da Anne Briggs, 1971. Misteriosa, Anne Briggs nunca gostou de ser o centro das atenções. A cantora gravou três discos e depois sumiu, aposentou-se. E The Time Has Come foi o seu derradeiro trabalho. O primeiro composto majoritariamente por músicas próprias, letras deliciosas. E um bouzouki, um violão tradicional da Grécia, executado de forma celestial. Vide a canção Wishing Well. 3. Bless the Weather, John Martin, também de 1971. Como fizeram seu amigo Nick Drake, o John Martin não se contentou com a sonoridade tradicional do folk. Assim, incorporou elementos do jazz, do blues e do rock. Deu uma escutada na instrumental Glistening Glindelborn, cheia de distorções. Uma guitarra que leva o ouvinte a outra dimensão. O resultado, fantástico, está nesse seu terceiro álbum solo, que continua atualíssimo. Muito por conta de faixas como Heads and Hearts. 2. Five Leaves Left. Esse todo mundo conhece, né? Nick Drake, 1969, foram apenas três álbuns em cinco anos de carreira. Impossível escolher o melhor, mas é através desse primeiro, completamente ignorado quando do seu lançamento, que Nick Drake é lembrado até hoje. Letras melancólicas, lindas de doer, adornadas por belos e inovadores arranjos de cordas, do Robert Kierke. Um oásis no meio do deserto e Way to Blue é uma de suas melhores canções. 1. Lead and Leave, do Fairport Convention, 1969 também, o disco responsável pelo renascimento do folk no Reino Unido. E o curioso é que a banda, por pouco, não acabou antes da gravação, devido à morte do baterista, o Martin Lambo. As versões para canções norte-americanas dos três discos anteriores foram deixadas para trás e a banda se reinventou. Ela não precisava dos clássicos dos outros, tinha plena capacidade de compor os seus, como Farewell, Farewell. E é isso. Deixe nos comentários qual o seu preferido, estando na lista ou não, e qualquer dia a gente volta. Até!